Salve, salve, mano, se mina! Salve, eu sou a Mariana Mello, essa aqui é a banda Projeto Nave, eu tô com meus parças, Geleia e Slim. Ih, vem com nós! Rego, infla, alma, múcia, vista, crista, carapuça, a minha hoje, a vixi me despir, virou bagunça, me enganei com o onço e do meu santo levei bronca, quando permitiu o conto consciente da responsa, vez a vez não chega na boca, o que chega é virar murro de ponta, apaga a molada na casa, não funciona do sal, não turno do socha, me enganei com o onço e do meu santo levei bronca, quando permitiu o conto consciente da responsa. Sou, 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 socorro, eu também gosto de rap! Sou, 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 socorro, eu também gosto de rap! Play, sou que desenvolve, flow que não tem stop, paranoia entra em choque, quebrando a cuca dos loques, se toque, se toque, valorize a sua mãe, tem jotas que maltratam garçonetes e cões. Missões, anote em seus corações, Quero conquistar milhões de pessoas por persuasões, não leve a sério discussões, necessitamos de leões que comandem a selva, sem gerar mais confusões. Missões, ei! Bad diga, eu tenho um monte, até queria ser também, mas pegar maldade não tá ajudando ninguém. Não sou pastor e não, não tenho religião, quero mudar essa fita ou tu nasceu pra ser padrão. Missão, sou, 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 Eu também gosto de rap! Sou, 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 Eu também gosto de rap! Pego, infla, alma ruxa, vista crista, cara puça, a mim eu já vi xime despirro, virou bagunça, amiga, dei com onça, do meu santo levei bronca, Quando permite o ponto, consciente da responsa. Vem, salve, entra, chega na boca, ao que chega, vira morro de ponta. Faca, molada na cara, não funciona, tu sabe, não tudo, tu se focha. Amiga, dei com onça, do meu santo levei bronca, Quando permite o ponto, consciente da responsa. Sou, 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 Eu também gosto de rap! Sou, 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 sou porro! Eu também gosto de rap! Gratidão a todos vocês que estão aqui hoje Isso é lindo, velho Isso é muito, muito importante pra mim, vocês sabem, né?